Pessoal, eu estou em outra pousada, bem pertinho da onde a gente estava, essa aqui na frente. Pessoal, pense no luxo, pense no luxo, essa pousada, olha o chalé, olha só pessoal, que encanto, que beleza. A diária aqui é R$ 420,00, R$ 420,00, casal para duas pessoas, é quarto no caso, quarto para duas pessoas. Olha a vista pessoal, que a gente tem daqui de cima, um som bem agradável, som de teclado, som de pinhão. Aqui é o refeitório, olha que lindo pessoal, olha que lindo é isso aqui. Eu nunca pensei que num lugar desse eu ia encontrar uma pousada, né, tão linda, tão maravilhosa, feita essa aqui. Que estrutura pessoal, que estrutura. Olha que lindo, aqui é o restaurante, né, onde a servida, as refeições, café da manhã, sim, com direito ao café da manhã. Olha esse chalé aqui pessoal, olha que lindo, olha a imagem que a gente tem daqui de cima. Esse é o canal, bora, é logo ali, essas são imagens exclusivas, é para o canal, bora, é logo ali. É porque tá nublado pessoal, vamos voltar aqui amanhã, para a gente explorar mais essa região. Eu visitei um cruzeiro, né, mas como lá tem duas missas, eu não pude gravar. Olha as imagens daqui. E a gente amanhã, vamos subir ali, ó. Vou dar um zoom aqui, para me aproximar a imagem aí. Olha onde a gente vai amanhã. Tem uma casa lá em cima. Vamos subir aquela serra amanhã. Lindo, né pessoal? O que vocês acharam dessa pousada aqui? Eu vou filmar mais um pouco aqui, eu vou pedir a ele para filmar um apartamento. Para filmar um apartamento. Muito lindo, muito lindo. A gente não sabia, né, que um lugar desse tem uma pousada tão gostosa, tão aconchegante. Eu estou encantado, com tanta beleza. Não só eu pessoal, como duas jovens que eu não vou filmar. Lindo, Léo também está encantado. Olha aqui essa luminária, que linda, né? Que lindo isso aqui pessoal. Que local, que lugar agradável, né? Essas escadinhas para você, que dá acesso ao chalé. Bem arvorizado, né? Tudo aqui é assim pessoal, uma área bem arvorizada. Vamos descer aqui. Vamos descer. Eu estou aqui pessoal, porque eu pedi autorização. Para fazer essa filmagem. E o recepcionista me autorizou, né? A gravar. Levar essas imagens. Olha a piscina, vamos até aqui a área. A área da piscina. O que você está achando pessoal? Dessa pousada, deixe aí nos comentários. Carlos, que lugar lindo, que lugar maravilhoso. Pode deixar aí nos comentários. O que você está achando desse local? Dessa pousada. É a segunda pousada que eu estou visitando. Tem aqui na região, em torno de umas 25 a 30 pousadas. É mais tipo assim pessoal. Olha que decoração linda pessoal. Esse carrinho de boi, né? É uma réplica, né? É uma réplica do carrinho de boi. Olha que lindo. Vamos. Boraga. Não sei o que significa isso. Boraga. Não sei o que significa isso. Boraga. Sei que é tipo de uma passarela, né? Boraga. Eu não sei o que significa, né? Mas eu vou pesquisar para ver a tradução dessa palavra aqui. Boraga. Olha pessoal. É a... Olha que lindo está isso aqui. Isso é rosa, não sei o que é. Rosa do deserto é o nome dessa planta. Deve ser isso aí. Isso aqui mesmo. Olha que lindo está isso aqui, né? Que decoração top, né? Eles pensaram pessoal, em cada detalhe. Cada detalhe, né? Olha que o restaurante tem central de ar-condicionado, olha. Está vendo aí? Todos os quartos, né? Climatizado. Vamos até aqui a piscina. Vale a pena pessoal você assistir um vídeo desse até o final. Olha. Essas cadeiras de ferro, né? Muito lindas, muito top. Olha o centro. Meu amigo, eu estou encantado com o que eu estou vendo aqui. Quem diria, né? Que a gente ia encontrar um local tão lindo, tão maravilhoso. Olha aqui a piscina. Não tem ninguém usando uma área muito... E todas... Olha aí essa cadeira, né? Estilo colonial, né? Olha. Que encanto pessoal. Que encanto. Ela é toda assim, toda a extensão, a área aqui, é tudo assim, a arvoreza. Olha o moinho pessoal. Olha o moinho. Que lindo isso aqui, ó. Lindo demais. Tem esse chuveirão aqui, ó. Pra amanhã, antes de você entrar na piscina, você ir se banhar. Que lindo, que lindeza. Eu estou repetindo e repetindo, pessoal, muitas vezes a palavra linda, porque é encanto. Isso aqui é encanto. 420 reais a diária. Faça uma economia, né? No próximo tour seu, venha visitar esse cantinho. Essa cidade, né? Que está me deixando encantado, né? Cada lugarzinho. Olha pessoal, o que que é isso? Olha que coisa mais linda. Que decoração top, né? Olha aquele tratoréco ali. Olha, tem muita coisa linda, pessoal. Isso deixa o turista encantado, né? Olha, vou entrar ali. Tem um chalézinho ali aberto. Vou entrar. E pra filmar pra vocês. Olha aqui, um cortador, né? Isso deve ser um arado. É um arado, pessoal. Olha. Quem sabe quantos anos tem isso aqui? Esse arado. É um arado manual. E isso aqui, olha um tratoréco. Olha aqui. Olha o motorzinho dele, ó. É um tratoréco, ó. Quantos anos não tem isso aqui, pessoal? Diz aí, se você conhece esse modelo, né? Que você aí trabalha com o trator. Se você trabalha com o trator, que ano, que ano, hein? Quantos anos tem esse trator, esse modelo, esse tipo aqui, se você conhece. Já viu na tua vida um tratoréco desse aqui? Eu não sei. Isso aqui, se fazia muito trabalho com um tratorzinho desse, né? Olha essa planta aqui também. Que linda. Vamos nos aproximar ali do chalé. Não sei se é casinha de abelha ou... É pra pássaro, né? Ou casinha de pombo, né? O que você achou aí? O que você achou dessa pousada? Eu vou até ver aqui o nome dessa pousada, que eu não perguntei, mas a gente vai gravar lá na frente. Ah, pessoal. Pedra Grande. O nome aqui da pousada. Pedra Grande. Olha, vamos ver o chalé aqui. Galera, que... Que... É, acaba de sair, né? Um casal daqui, né? Não sei se era um casal, mas que era. São três camas, né? Um quarto duplo. Um frigobal. E aí? Um cabide ali, ó. Um cabide pra você pôr... Tua roupa. Top, né? Tudo assim no estilo rústico. Ar-condicionado. Olha que top. Que lindo. Ali é outro chalé. É outro. São dois chalés. A decoração, pessoal. Isso. E pedra, né? A frente dele. É, no meu casamento, eu venho pra cá. Olha a frente dele. Que lindo. Não mostra pra mim não, mas eu pra cá. Vou subir aqui. Vamos subir, vamos subir. E aí? Você gostou desse vídeo? Não esqueça de se inscrever no canal. Deixar o teu like, que é muito importante, né? Para o canal, teu like, para o crescimento do canal. Tô subindo aqui novamente. Voltando na área do restaurante. Vou mostrar a recepção. É encantador. Essa área aqui é... A la carte. A partir do restaurante. O refletório é lindo, né? Olha, pessoal. Que... Que maravilha. Que lindeza, né? Foi pensado aqui cada detalhe desse local. Muito lindo, muito aconchegante mesmo. Olha. E a la carte, né? Você vem à noite. Você e sua esposa. Olha essa vitrola aqui, pessoal. Quantos anos tem. Olha que coisa mais linda. Que decoração top. É tipo de uma corneta, mas é uma vitrola. Olha aí, ó. Que linda, né? Isso é uma relíquia. Isso é uma relíquia. Lindo não é isso aqui. Esse cantinho aqui que eu encontrei aqui. E é uma laleira, pessoal. Olha aí. E aquele som bem agradável, né? Que renova, renova. Aquele som que dá um renovo. Que top, olha. Lindo demais. Parabéns. Pessoal, aqui é a frente, né? Da pousada. Lindo, lindo. Isso aqui, pessoal. A pergunta pousada é pedra grande. Venha conhecer. Venha conhecer. E fala que veio através do canal. Bora. É logo ali. Que você vai ganhar um desconto. Muito especial. Você fala que veio através do canal. Bora. É logo ali. Muito lindo aqui. Olha essa decoração aqui. Essa sapatilha gigante. Olha. Eu fiquei... O sol tá abrindo, pessoal. Olha o sol como está lá adiante. Brilhando nesse local. Olha essas palmeiras, né? Enfim, tem uma galerinha aqui comigo aqui. Está lá na Casa da Luz. Se eu não posso filmar. Olha essa palmeira aqui. Tchau, pessoal. Beijo no coração. E até o próximo vídeo. Diretamente dessa localidade linda e maravilhosa. Essa aqui, família. É a entrada da pousada. Olha que lugar. Estou saindo da pousada. Esses bambuzais aqui cruzando a avenida. Como ficou top isso aqui. E aí? Um casamento aí. Um casamento aqui seria top demais. Hein, Dudinha? Fala aí, Dudinha. Fala. Ai, Duda. Profetize aí. Estou profetizando. Estou profetizando. Vai falando. Um noivo bom, carinhoso. Ah, olha aí, pessoal. Um noivo bom. Um cheiro, um doce. É a mãe da Bruninha falando. A doce... Como é teu nome? A da Luz. A primeira vez que esse é meu nome, meu Deus. É porque eu estou muito esquecido. Olha isso aqui, pessoal. Na entrada da pousada. Estamos na Holanda. Olha aqui. O chalé Encanto da Serra. Nossa, isso aqui é top demais também. Eu vou descer aqui, pessoal. Para mostrar um pouco. Esse outro... Tudo isso aqui, pessoal. É pousada. Tudo isso aqui de estilo... Tudo estilo aqui desse chalézinho. Olha isso aqui, ó. Tá vendo aí como é ser lindo? Esse aqui já não é estilo chalé. É chalé em canto da serra. Como é ser lindo. Já tinha finalizado aquele vídeo. Mas resolvi abrir a câmera novamente. E mostrar isso aqui para vocês. Também vai ser muito lindo isso aqui. Muito interessante isso aqui. E a chegada é linda, pessoal. É linda demais. É linda demais. Obrigado.